Olá, apaixonada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, isso mesmo, Leonardo Radaeli, terça-feira, terça-feira de entrevista, né? O presidente Romildo Bousa deu uma entrevista à rádio Bandeirantes aqui da capital e eu vou trazer alguns aspectos, algumas declarações importantes, né? Dessa entrevista coletiva do presidente Romildo Bousa Júnior. Mas primeiro, quero teu like, eu quero teu comentário, tua inscrição e te inscreve aí na Rádio Pachola fortalecendo cada dia mais o nosso projeto. Primeiro, a Rádio Bandeirantes, o presidente Romildo Bousa falou sobre o ambiente do Grêmio, abrindo aspas, não é um ambiente pra fraco, nem pra amador. Então é o seguinte, o presidente Romildo num discurso enérgico, até de muita força, falando que o momento do Grêmio, o ambiente não é ambiente pra fraco, é pra gente que compra a briga e ele tá vendo um grupo muito comprometido pra esse momento do Grêmio. Além disso, eu achei muito interessante que ele falou sobre Wagner Mancini, mas falou sobre alguns rumores de premiação, que o Mancini ia ganhar 5 milhões se salvasse o Grêmio do Z4, e abrindo aspas, né, pro que o presidente Romildo falou. Quanto ao Mancini, dos 5 milhões, não chega a 20% disso, disse o presidente Romildo. Então aquela história de 5 milhões de premiação e tudo mais, parece que não é bem assim. Parece que não chega a 20% disso, né, como disse o presidente Romildo em sua entrevista à Rádio Bandeirantes. Além disso, né, o presidente Romildo falou sobre Jean-Pierre, isso mesmo, o presidente Romildo Bozan Júnior falou que tem ainda esperança, né, no bom futebol do Jean-Pierre. Claro que sim, como que não? Um jogador do nível técnico dele, eu acredito muito na qualificação técnica do atleta. Então é o presidente Romildo colocando a sua expectativa em cima do Jean-Pierre, depositando confiança em cima desse jovem jogador, que foi bem na partida do último domingo, né, contra o Juventude. E é um jogador que é entre tapas e beijos, amor e ódio com a torcida gremista, mas mais uma vez o presidente Romildo Bozan, que na época que o Jean-Pierre estava bem, segurou, né, aquela situação do pacote do Palmeiras, lembra? A Veiga, a Scarpa, a Rony. O presidente Romildo na época segurou o Jean, acreditou muito no Jean e mais uma vez o presidente Romildo coloca, né, seu voto de confiança no camisa 88. Daqui a pouco, aqui no canal da Rádio Pachola, vai ter um vídeo da FAB explicando a situação do Borja e do Jeromel, que o presidente Romildo Bozan, para encerrar a entrevista, falou da situação desses dois jogadores, né. Foi questionado, né, sobre a possibilidade do Borja e do Jeromel retornarem na partida de segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Aí o presidente declarou, um deles está garantido. Quer saber quem está garantido? Então espera que daqui a pouco tenha o vídeo da FAB aqui, que a FAB vai trazer uma informação quentinha sobre Jeromel ou sobre Borja, ou sobre os dois. Estou louco para saber o que a FAB vai falar da situação desses dois atletas, que para mim tem que voltar o quanto antes, né. Jeromel e Kahneman, meu Deus, é uma garantia de segurança na defesa e o Borja, um cara que estava nos ajudando muito antes dessa lesão dele. Tá, mas é isso, o presidente Romildo falou na Bunch, falou muito do momento do Grêmio, de alguns valores individuais, mentiu essa premiação do Mancini. Mas é isso, eu sou o Leonardo Radaeli e esse é meu vídeo de hoje, deixa teu like, deixa teu comentário e te inscreve no canal e espero, daqui a pouco tem vídeo da FAB trazendo quentinhas do Tricolor. Tchau, tchau!